Oi galera, eu sou o Léo Soares, olha só, hoje a gente vai aprender o Queiroz Revelação, lá na época do Xande de Pilares ainda. Ó, quatro acordes, versão Simplification, porém não foge muito do original, tá? Pode ficar despreocupado, vou tocar em cima da música com vocês e vou deixar os acordes aqui do lado. A gente vai repetir uma sequência de acordes durante a música toda, então eu não vou nem deixar a cifra aí na tela, já que a gente vai tocar dois tempos pra cada acorde até o final. Pra você que quer pegar a levada que eu vou utilizar aqui, a batida de Sammy Pagode. Essa é a batida que eu passo no meu curso, não vou fazer muita variação nem floreio no começo, né? Fazer o basiquinho. E o mais interessante de tudo, essa música se encaixa exatamente na sequência que eu postei ontem aqui pra vocês, onde a gente faz um menor, o cinco do seis, o seis e o cinco do um. Olha só, um menor, que é o Mi menor, depois eu toco o Sol com sétima, que é o cinco do sexto grau, ó. Ó, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O sexto grau do Mi menor é o Dó. Faço o Dó e depois o cinco do um, que é o Si com sétima. Olha só, a mesma sequência, porém, outro tom. Um recadinho pra vocês. Finalizamos, graças a Deus e graças a vocês, a rifa do iPhone 15 Pro Max, galera. Muito obrigado a todo mundo que participou. Sábado agora será o sorteio. Eu vou marcar uma live pra gente um pouquinho antes da sete. A gente vai usar o resultado da Loteria Federal. Vai ter o sorteio da Loteria Federal. A gente vai pegar os resultados do quarto, terceiro, segundo e primeiro prêmio pra gente, ó. Vai ser esse iPhone, ou seis mil reais pro primeiro prêmio. Quarto prêmio, um cavaquinho. Terceiro prêmio, um cavaquinho. Segundo prêmio, um cavaquinho. Léo Soares ou mil reais. Se quem ganhar não quiser o cavaquinho, leva milzão no Pix. Valeu, galera? Ó, o Queiroz, revelação. Nós temos os acordes de Mi menor. Deixa eu até baixar um pouquinho aqui. Pra vocês ouvirem bem o cavaco. Mi menor. Sol com sétima. Dó maior. E o Si com sétima. Dois tempos para cada acorde. Seguindo os acordes que estão aí na sua tela, a gente vai tocar da seguinte forma. Um, dois, três e... Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Claro que você pode mudar o shape, né? Ó. Dó maior. Si com sétima. Então pode usar esse Mi menor. Uma dica bem legal. Você pode usar esse Mi menor e depois usar esse Sol com sétima aqui, ó. Ó. Olha como que fica legal, ó. 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 Levadas simples que eu passo no meu curso. Vou colocar a música no fundo, galera. E a gente vai tocar. Os acordes são esses até o final da música, tá? Só que na versão simplification a gente não vai pegar os solos Vamos direto da cabeça ali da música Da parte onde começa a cantar Tá bom? Olha só Ó Tem homem que não abre mão de uma mulher gostinha Tem homem que perdeu a linha com a mulher sanada Tem homem que só acha casada as jovinhas E onde esqueça sem graça das casadas Tem homem que sem a paixão com a mulher carente E onde esqueça do cabelo Lembrando bem retinho, ó E tem maluco só dentro da lita ao peito E tem macio de prazer com a mulher Porque é nós, porque é nós Trai essa mulher pra nós Porque é nós, porque é nós Trai essa mulher pra nós É ó Olha só Essa mulher pra nós Porque é nós, porque é nós Ela tem os atributos que a gente gosta Ela tem os apetrejos que a gente tem Galera, molezinha demais, né? Vou até subir aqui um pouquinho Vamos lá Traz essa mulher pra nós Então com esses acordes, galera Você vai tocar a música toda E ela se encaixa mais uma vez na sequência Que postamos ontem Um menor, cinco do seis Seis, cinco do um Fechou? Ó, pra você que não consegue ainda tocar nessa velocidade Calma, tá rápido, né? Tocar pra acompanhar o áudio, tá? Tá rápido mesmo, tá? Você que é iniciante, você vai começar aqui, ó Treinando Com o meu curso, passo a passo Pegando a batida Uma parte da batida pra cada acorde É isso aí, ó Bem devagarzinho Até você conseguir Tá vendo? Vai devagar Respeitando os seus limites E o seu tempo Galera Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo o que você achou E não se esqueça Dia 13 de abril Teremos o lançamento Da curso de teoria Aplicada ao cavaquinho Aplicada aqui No cavaquinho Vocês vão gostar demais, ó Intervalos Formação dos acordes Escalas maiores, menores Campo harmônico maior e menor Aplicando o campo harmônico na música Sequências, né? Vendo a sequência na música Treinando ouvido Percepção Tudo Tudo que você precisa Pra tocar o cavaquinho Pra se livrar das cifras Enfim Tudo Dia 13 de abril Lançamento desse curso Pra vocês Fui Tchau